Na maior graduação no Jiu Jitsu, certo? Que é a faixa vermelha, nono grau, certo? Então na sequência eu vou te explicar direitinho como você chega nessa graduação, então bora pro vídeo. Pessoal, ó, vamos entender. Eu já fiz um vídeo, tá aqui ó, desde a faixa branca até a faixa preta, como é se dá as graduações, vai lá e assista, tá bem detalhado. Nesse vídeo eu já vou te falar a parte da faixa preta, que na faixa preta você vai receber 6 graus. 6 graus, 6 dan, e cada grau, os 3 primeiros, você vai passar 3 anos. E os 3 últimos, você vai passar, no caso o primeiro, o segundo, o terceiro grau, cada um você demora 3 anos. O quarto, o quinto e o sexto, você demora 5 anos cada um. Juntando eles, você demora 24 anos pra receber, pra você estar apto a pegar a faixa coral. Mas aí você tem que passar mais 7 anos, aí sim você recebe a faixa coral do Jiu Jitsu, que simboliza o sétimo grau, né? O sétimo grau do Jiu Jitsu. Aí, tipo, depois que você receber a faixa coral, mais 7 anos em cima, aí você recebe a faixa... Algumas federações dão a vermelha e branca, né? 90% das federações vão te dar... Porque, tipo, tem até uma polêmica em cima disso, né? Que, tipo, muitas pessoas não aceitam, não consideram a faixa vermelha e branca. Tipo, o seu sétimo e oitavo grau já é a faixa coral, você já representa como a faixa coral. Após mais 10 anos em cima dessa faixa coral, que vai responder ao oitavo grau, você receber a faixa vermelha, que vai responder ao nono grau, né? Que é a graduação máxima. Lembrando, pessoal, tipo, só os pioneiros, eu vou estar botando aqui o nome deles, que receberam o décimo grau no Jiu Jitsu, que é a graduação dos pioneiros, tipo, Pedro Grace, Carlos Grace, dos fundadores de Jiu Jitsu aqui no Brasil, né? Então é basicamente isso, pessoal. Você demora muito pra chegar na faixa coral. Se eu não me engano, tem até uma idade média, eu vou dar aqui no vídeo, se eu lembrar, certo? Eu vou botar aqui no vídeo, vou precisar de botar aqui no vídeo, porque aí fica mais fácil pra vocês entenderem, certo? Mas, pô, é um caminho, assim, lógico, é um caminho muito, muito longo, certo? Você não vai pegar, tipo, uma nova faixa vermelha. Se você ver um cara faixa vermelha 40, 50 anos, pode desconfiar, mas é basicamente isso, pessoal. Eu tracei aqui como você faz pra chegar na faixa vermelha. Assim, é difícil, é muito difícil. É uma caminhada que algumas pessoas vão fazer, né? Algumas não, elas vão chegar só na faixa preta, eu vou pegar alguns graus, alguns graus, alguns graus. E não vou chegar nessas graus tão altas, mas algumas pessoas vão chegar, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Mais uma vez, pessoal, se esse conteúdo aqui é igual a coisa a vocês, só peço que se inscreve no canal, ativa o sininho, fortalece muito aqui o canal, me motiva muito. Quando eu vejo muito comentário de vocês aí, compartilhamento, muito like, né, no caso, compartilhamento, comentários também, fortalece muito aqui, me anima muito a fazer mais conteúdo pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Vem todos os patrocinadores que ajudam o canal, tá aqui na descrição, dá uma conferida lá, dá uma oral pra eles, que eles me ajudam muito nas competições e no dia a dia de treino. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.